vamos lá né pessoal hoje domingo vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e três e eu me encontro aqui mais uma vez na feira do gado na feira de animais da vila do jirimu em Itacoalitinga do Norte Pernambuco essa feira que acontece todos os domingos a partir de cinco horas da manhã e vamos aqui fazer a pesquisa de preço de tudo que tem aqui né pessoal galinha caprino zorrino suíno gado e tudo que tiver aqui a gente vai fazer a pesquisa né pessoal pedindo aí mais uma vez que vocês se inscrevam no canal ative o sininho das notificações desse seu joinha desse like para fortalecer e só lembrando pessoal só lembrando que a fazenda do meu amigo ainda está para vender lá em sertânea Pernambuco agora ele baixou o preço viu ele baixou o preço agora era a fazer lá é avaliado de mais de 500 mil reais ele tá vendendo tava vendendo por 285 mil agora até por 280 mil ele vende 285 mil reais eu tô deixando as fotos aí e o contato dele no final deixo um vídeo com mais de mais detalhe lá eu digo que ela que ela é 285 mil mas por 280 mil ele vende agora viu qualquer dúvida coisa aí você entra em contato com ele aí vamos lá e vamos começar aqui a pesquisa né pessoal vamos começar aqui pelas galinhas aí pelas galinhas para esses animais ali tem jaca tem banana ali tem tudo aí vamos começar aqui né tem galinha tem peru tem guiné não tô vendo o próprio detalhe desse aqui por aqui não mas vamos começar por aqui né pessoal olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí galinha aqui de todo tamanho olha aí olha aí as galinhas tá como para te é um? aaaaaaah frango a como? isso é de 40 40 40 de 30 de 40 né é tudo frango pessoal 30 de 40 olha aí olha aqui aqui tem a banana aaaah o cara tá vendendo tudo aqui ó e banana jaca ta vendendo tudo aqui o pessoal já já colocou o preço aqui nos caixas de banana não deixei eles negociar né pessoal e olha aqui velho aqui tem olha o tamanho desse peru olha o tamanho desse peru ó peru galinha as galinhas tá comigo ou tá só olhando? tá só olhando tá só olhando né só tem galinha só tem macho é tudo macho né é olha aqui pessoal a turma tá só olhando aqui eu não sei de quem é na mão o tamanho do peru ó o peru é gigantão mesmo viu aí conseguiu o dono não tá a gente resiste e passa né pessoal resiste e sai seguindo por aqui aqui tem mais patrão boa dia patrão tudo bom? olha aí olha aí essa está como amigo? tá a 50 reais a 50 as galinhas tá vendidas só tem o macho né se achar quem queira eu rendo agora olha é e o peru? o peru é 150 150 é manda um abraço pra César de Chico do Inácio que ele tá assistindo a gente e é meu nome? César de Chico do Inácio lá em São Paulo lá em São Paulo todo domingo ele assiste a gente e é que coisa boa né é tá bom valeu obrigado ele tá negociando ali vamos deixar ele negociar pessoal o movimento aqui na feira eu tô mandando levantar tua turma em Santa Cruz de Capoeira Santa Cruz do Sérgio 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 todo mundo assiste a gente lá né aí tá certo valeu São Luiz obrigado viu valeu vamos lá pessoal vamos subir ó vamos seguir vamos seguir por aqui gente tem mais galinha mais galinha por ali mas é cedo pessoal é acho que é seis horas da manhã aí essas horas é muita gente negociando pessoal olha aqui o movimento vamos ver se a gente vê Zé eu quero ver que eu vejo Zé que ele trouxe umas cabra ele trouxe umas cabra aqui ele tá aqui pronto tá aqui ó é galinha ele trouxe galinha vê se ele trouxe cabra também opa ó tá tá aqui opa tudo bom ó aqui Zé que tá tudo aqui deixa eu sair do meio pra esse carro passar ó o bodinho aqui já é 120 aqui do Zé que 120 aqui do Zé que 120 aqui o bodinho de Zé que viu aí é isso é a brama é a brama é Zeca olha a galinha brama olha aí essa é galinha é quanto é essa galinha Zeca? 110 110 olha ó olha o galo olha o galo rapaz ô rei tô com o bodinho aí pra vender atu injeitado deixa ele vir pra aqui ó olha aí ó olha o galo é quanto o galo é quanto Zeca? o galo é quanto Zeca? 110 também 110 também olha aí isso é brama pessoal aquele galo aquelas galinhas brama né ó aqui é tudo brama Zeca? é tudo brama duas galinhas e um galo duas galinhas e um galo pessoal é bonito demais olha é da raça brama da raça brama e essa outra olha aí olha aí é bonito 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 demais ô Zeca você tem mais? tem tem olha lá tô com muita galinha brama tem outra raça também ou não? o cara do palhaço tem o cara do palhaço tem? gigante negro tem tudo lá pá pá tem tudo vai agora só a gente vai contar com você né? tem esse bodinho também ó o bodinho eu vi o bodinho já o bodinho ali aí tem as cabritinhas lá 120 o bodinho aí qualquer coisa pessoal você tem que contatar aí com com o Zeca viu que ele cabritinha toja aquele também sua? eu vendi ah vendeu era de Zeca também aí vendeu eu descarreguei e vendi você é que gosta de criar cabritinha toja gosta de criar cabra anglo né? anglo no biano quem aparece é ruim e tudo quanto é galinha dessas galinhas de raça assim pessoal eu tenho lá qualquer coisa a gente vai encontrar com nossa amiga Zeca aí vou dar um abraço aí pros meninos que não vieram hoje hum o vereador candidato Bruno lá tava semana passada tava semana só veio pra semana e o menino lá que anda mais ele o Ricardo da Água que é o empresário dele eu vi também e Marivaldo pronto Marivaldo é o daqui o do jeans né? é o do jeans pronto e eu fui lá e não deu certo não deu certo não deu certo mas tira um dia pra ir lá segunda eu não fui pra feira não minha menina tava meio cansada eu não fui pra feira segunda não domingo eles vêm pra cá hoje não deu pra ir hoje não eu disse vou levar o moleque que é doido pra mim pra feira e é? esse é seu é? é sobrinho sobrinho ó beleza a gente deu esse modinho dele pronto qualquer coisa pessoal é só a gente contratar aí com o nosso amigo Zeca viu? valeu Zeca obrigado viu? vamos lá vamos seguir por aqui vamos descer por aqui nós vamos aqui umas coisas de de seu Marivaldo aí já comprou os animais aqui já tá levando olha lá pra já não tudo bom? bora Tonho tudo bom Tonho? olha aqui esses três aqui depois a gente vai em seu Marivaldo né? todas as três fêmeas todas as três fêmeas Tonho? e quantas as três? 600 a pedida né? a pedida tudo tá preço aí tá certo olha aí três fêmeas bonitinhas 600 quanto a pedida pra colocar preço qualquer coisa eu te procure nosso amigo Tonho aí valeu Tonho obrigado valeu e vamos aqui nas do seu Marivaldo como eu falei né pessoal? seu Marivaldo tá bem aqui vizinho aqui do Zeca ó e seu Marivaldo é que vende esses cuchos aí ó essas acuretas tem um grandão ali de pneu de trator ó e seu Marivaldo também vende muito porco você quer porco aí todo tamanho você procura beleza amigo? na hora na hora procura aí seu Marivaldo pessoal seu Marivaldo ele vende esses cuchacinhos vende porco faz rebote e tudo aí procura aí seu Marivaldo que ele ele desenrola e vamos seguir por aqui vamos descer por aqui e ver que tem povo por ali e depois olha os bezerrinhos aqui também olha pessoal os bezerrinhos aqui olha aí existem vocês ou seu Lenin? olha aí é do seu Lenin Ramo olha aí seu Lenin Ramo que tem bezerro lá desmamado bezerro assim né pessoal desmamadinho ele tem a partir de 600 reais vamos ver como estão esses aqui pessoal o carro está passando por aqui está saindo o carro por aqui né pessoal vamos ver como tem esses aqui né o senhor Lenin e esses está a quantos? 600 600 deixa eu focar aqui pessoal esse aqui está a 600 viu aí a 600 reais aqui e seu Lenin tem mais se você quiser ele tem ele tem em casa em casa tem muito se você quiser 10, 20, 30, 50 se você quiser a gente em contato com ele aí e ele e ele passa pra você viu pessoal é só entrar em contato aí com seu Lenin Ramo valeu 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 aqui tem bocado de carneiro aqui bonito olha aí não vai sair não bocado de carneiro aqui bonito seis e pouca da manhã e eu só aqui abri o futuro graças a Deus quatro carneiro grande isso é quatro carneiro é? três carneiro e oveia três carneiro e oveia três carneiro e oveia olha aí vinte quilos vinte quilos vinte quilos pessoal quinhentos e cinquenta pedida mas tem tem a conversa sempre tem a conversa né pessoal em feira o pessoal pede mas sempre tem um sempre tem um chorinho sempre tem um chorinho sempre tem um chorinho isso valeu valeu olha o coco aqui pessoal aqui tem um coco olha aí dois corretinhos agora olha aqui tem um coco olha aqui tem um coco é de vocês aí o coco? tem um coco é não tô só olhando né é do Rafael ali deu uma saídinha pessoal um porcão grande aí um porcão grande bonito vamos lá vamos seguir né vamos entrar ali agora no pátio saber o preço ali dos caprinos e ouvindo né pessoal vem movimentar da feira vamos entrar aqui no pátio aqui porque depois a gente desce a gente desce pelos curral olha aqui ó muito animal aqui viu aí muito animal aqui vamos subir por aqui deixa esse carro sair aqui pessoal deixa esse carro sair aqui que a gente continua vem movimentar da feira vamos lá esse e agora quando ia chegando eu vi uma cabra bem bonita eu vi que eu acho ela por aí é uma cabrona bonita aí viu olha esses coisas aqui ó esse bode esse bode e esse carneirão bonito também bom dia pátio quanto é o bode quatrocento e o carneiro setecentos setecentos reais o carneiro dobro aí esse é bonito de verdade viu ó aí o carneiro desse pessoal você compra tanto ele pra pra reprodutor que nem pro abate se você comprar você sai ganhando é um carneiro grande carneiro bonitão isso valeu patrão obrigado viu valeu seu gosto tá ali negocinho viu que seu heleno tá por aí seu heleno que gosta de contar a história vê se ele tá por aí hoje eu ainda não vi não mas parece que ele tá ali no curral dele daqui a pouco a gente vai lá né vê se ele tem alguma história vamos seguir por aqui pessoal vou passar por aqui vou passar por aqui esse carro aqui bem rápido olha aqui uma cabra bonita olha aqui que cabra bonita olha aqui que cabra bonita cabra sano olha aqui essa é bonitona de verdade viu ó essa é bonitona viu ó essa é bonitona viu ó né bichona bonita bonita toda bonita 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 sua cabra é quanto? mil mil reais ó parida com essa aqui 32 dias 32 dias 32 dias 32 dias um mês pessoal um mês um cabrito macho ó ó que cabrito ela tá dando 3 litros e meio e soltou na serra entendi ela tá dando 3 litros e meio aí soltou na serra ela tá dando 2 ainda não tá dando 2 ainda pessoal mas ela tá solta se você prender e tratar direito no caso ela passa de 3 litros né ó tá vendo ó a uprada dela pessoal ó ó olha ele tirando aqui ó ó ó ó bonita pessoal bonita a cabra viu mole mole ela tem espaço que botar mais de 1 litro e meio aqui ó o espaço ó mole mole tô vendo tô vendo pra ela chegar 1 litro e ela fica assim ó é é uva de péia né uva de péia pessoal bonita a cabra viu mil conto parida ela agora ela tá dando 2 litros porque tava tava solta se prender se prender e ajeitar é ela ela o rapaz disse que ela tá dando 3 e meio ela passa de 3 se prender e ajeitar viu ó bonita é bonita demais pessoal nova o pessoal já tá olhando aqui ó o pessoal já tá assim interessado aqui na cabra uma cabra dessa não ela não ela não vai não volta com o dono daqui pra vida não chega alguém e leva ela com certeza isso ô Lucie você tem telefone no contato? tem diga lá Lucie olha aí olha aí pra não ir botar aí que se você essa cabra vai ser vendida aqui mais que não vender você vende ela pelo contato e você sempre tem né também eu gosto de criar cabra pessoal é aqui do daqui do Girimu mesmo ele gosta de criar cabra 81 81 81 93 62 67 e 25 tô vendo 93 62 67 25 nosso amigo Lucie não sei se eu tenho contato dele aqui ou não se eu já coloco aí na tela pessoal eu vou só falar com nosso amigo Lucie aqui da Vila do Girimu mesmo valeu obrigado viu valeu valeu olha aqui aqui tem mais esses dois que esse garoto tá aqui ó bom dia seu Josué eu tô bom e você graças a Deus graças a Deus né olha aqui pessoal doido que esse o garoto tá aqui é duas ovelhas ou dois carneiros garoto? é duas ovelhas duas ovelhas e quanto é as duas? as duas são 700 700 700 reais as duas viu aí 700 reais aí as duas o garotão desenrolado aqui qual é seu nome? Gabriel é daqui mesmo Gabriel? não eu sou eu sou do São Domingo do Cariri São Domingo do Cariri? aí vem mais quem? é o meu avô mas seu avô tá por aí né pronto valeu obrigado daqui a pouco a gente encontra seu avô por aí valeu olha aqui pessoal vamos aqui no artigo obrigado viu curralzinho aqui no meio é de de pincel pessoal ou de pincel ou de seu Aquimeles que tá os dois juntos por aqui tá ali ó os dois amarrando ali os animais o seu Aquimeles e de pincel vamos ver esse seu aqui tá com o pincel a partir de quanta? tem quanto com esse aí? a partir de duzentos quentos ou duzentos olha a partir de duzentos a partir de duzentos a partir de duzentos tem ovelha Cariri aqui ó se 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 preto lá de São Domingo visse a sorrir aqui ele ia comprar ela na hora a ovelha Cariri ó ele comprava ela na hora eita preto ó eita preto ó eita preto ovelha Cariri aqui na feira viu aí depois eu passo o contato de pincel aí pra preto lá de São Domingos ele gosta de comprar Cariri morada nova Cariri morada nova ele gosta de comprar pessoal olha qualquer coisa depois essa ali é bonita essa Cariri é quanto Pincel? essa ovelha é quatrocentos e cinquenta quatrocentos e cinquenta vinte quilos de o rei vinte quilos de o rei ó quatrocentos e cinquenta tanto vai comprar pra criar e nem quiser comprar pra ovelha dessa vai comprar ela pra tirar raça ovelha Cariri qualquer coisa depois eu mando eu mando pra ele entrar em contato aí com o pincel que ele gosta de comprar essa raça aí tudo marrando valeu Pincel obrigado viu valeu com aquilo de seu seu Aquimedes também ele tá com é tudo cabra cabra de boda né Teco Mendes? cabra tudo cabra tudo cabra olha olha o tanto de cabra que tem aí é a como Teco Mendes? trezentos e cinquenta a cada uma né a trezentos e cinquenta uma pela outra tudo cabra grande cabrona grande tudo goda tudo goda uma cabra dessa tem quantos quilos? de dezessete e dezoito olha de dezessete a dezoito quilos olha aí pessoal trezentos e cinquenta um pouco deu uma baixadinha não foi Zegumedes? baixou um pouco agora tá melhor tanto pra quem compra que nem pra quem vende aí pessoal as cabras são boas qualquer coisa eu procure o seu Aquimedes aí por as feiras valeu Zegumedes obrigado viu? muito obrigado olha a vaqueira aqui tá aqui a vaqueira mas o vaqueira aqui olha olha aí setecentos e cinquenta dois carneiros duas ovelhas um casal? dois carneiros bordo dois carneiros bordo setecentos e cinquenta aí a pareia pessoal tá aqui a Fernanda vaqueira junto com o vaqueiro e vocês tem mais? em casa em casa tem em casa tem muita né olha tem mais cinco e seis em casa qualquer coisa tem uns trinta tem uns trinta tem uns trinta lá é foi quando? foi para a Cecília vou agora a primeira vez? não já fui já tá boa a feira lá é boa viu é amanhã no meu lugar a feira e Santa Cecília? esse ano lá é? eu sou de Vieta do Lero mas a Cecília e Vieta do Lero não tem metadeira é vizinho vizinho mesmo eu vou terminar aqui e vou pra lá já já o aniversário da feira lá domingo eu tô lá pronto 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 o chefe é é seu Pedro e minha os que organizaram lá que começaram a feira pronto pessoal era e aqui aqui pessoal eles tem bem uns trinta em casa tem um chorinho ainda né Vaqueira? qualquer coisa é só ligar né Vaqueira o seu contato é aquele? é 9 2 9 0 4 5 8 pronto só procurar a Vaqueira aí ou o Vaqueira aí valeu obrigado viu valeu valeu mesmo olha aqui pessoal vamos aqui nesse aqui da turma de é mais ó a turma de Cacimba de baixo Cacimba de baixo Cacimba de baixo corteira por ali aqueles aqueles que viraram eu vou dar mais 10 cabra e bode né eu vou dar mais 10 tem a partir de 150 a partir de 150 cabra e bode olha aí a partir de 150 a partir de 150 aqueles capadinhos menor só pra criar um cocaína né mas isso aqui já tá bom pra já tá bom pro abate já pessoal isso qualquer coisa procure a turma aí valeu obrigado valeu valeu o movimento aqui da feira vamos vamos descer pelos cocaína seu louro calma seu louro tem que vir pra aqui pra vim pra vim pra vim pra vim pro sol tu tá bem tá tô bom tu os bichos hoje ou não eu tô indo mais vim pra essa feira não tô cheio pro quê foi a feira muito boa graças a Deus a feira é boa é é bom cê sabe aí eu tô vendendo em casa tá vendendo mais em casa é vim pra agora coitá essa servana uma coisa boa do seu nome vem Deus papai tem duas lá eu eu tenho lá tem lá os carnetos porreto por capa de revista bom é bom agora é só ligar pra você né é aquele número lá é pronto pronto eu boto lá seu louro eu boto lá valeu obrigado seu louro vendo muita coisa muita gente atrás de comprar animal com seu louro pessoal porque ele vem coisa de de qualidade viu olha seu Zé seu Zé tá com seu Zé das galinhas acho que aquelas galinhas era dele ali vai dele seu Zé você tá bem ou não hoje eu mudei hoje tá com o feira o feira é mas tem galinha também não tem aquelas ali era dele pessoal eu passei pro que agora ele não tava aí ele tá aqui agora esses três é quanto Zé? esses três eu tô pedindo 1.100 1.100 nos três 1.100 nos três 1.150 eu vende 1.150 vende eu digo que chegar com 1.000 você entrega é capaz é capaz é capaz é quase certeza é com certeza é com certeza eita eita seu Zé é com certeza é com certeza aí os cabajás estão botando 8.30 aí pessoal 8.30 aí pessoal 8.30 fica pouco e aqueles ali e as galinhas dele ali pessoal aí você procure ele por aí por afira viu vamos lá vamos lá vamos seguir por aqui né gente agradecendo aí a cada um de vocês pessoal vamos descer aqui pelos pelos curral agora né eita preto cadê preto pra comprar as ovelhas olha ele vai me buscar ou não? olha rapaz é cariri né tudo cariri rapaz mas cadê preto que não vem hoje pra feira pincel tá com uma bonitona ali também é é porque todos que traem ele compra né nessa essa está a compra a partir de quanto? de 350 pessoal a partir de 350 aqui tem tem 5 tem 5 cariri aqui pessoal 5 é 6 cariri aquelas ali estão parecidas também um pouco com morada nova só faltou preto aqui hoje pessoal ele vai dar um cavaco tá acontecendo daqui a pouco ele chega por aí pra comprar essas ovelhas por aqui hoje tem muita cariri viu vamos aqui nesse dinetinho olha aqui o dinetinho olha o dinetinho tá com esse carneiro aqui olha esses carneiro aqui ali dentro também é seu netinho? aqui dentro também é dinetinho tem alguns vendidos? tem 4 vendidos aí e tem outros pra vender aí né tá a partir de quanto? a partir de 200 aí vento a partir de 200 já tem né o menor pessoal quando de a partir de 200 vocês sabem dá pra ter 200 é mais barato aí estão aumentando 200, 300, 400 depende do tamanho do animal viu pessoal e qualquer coisa é você é só falar com o nosso amigo netinho aí olha aí e tem esses aqui aí estão negociando aí com o nosso amigo netinho vamos descer vamos continuar por aqui pessoal tem um cadeado no meu bolso cadê eu? vamos pegar o que? vamos pegar o que? deixa a turma passar né olha aqui bom dia tudo bom né? eu tô bom demais e você? graças a Deus o outro patrão lá também olha aí são o pessoal lá de de Cacimba de baixo lá perto de onde eu tenho minha casinha também é de vocês aí? é mesmo esse bolo ah como tá? a 420 a 420 a 420 a 420 aí é tudo macho fêmea né? tudo macho tudo macho tudo carneiro pessoal a 420 ouro tudo quantos quilos temos desse? a parte de 17 17 17 a 18 o quilo né? mas tem um chorinho tem? tem um chorinho tem um chorinho ainda pessoal tem que ter tem que ter olha aí pessoal é olha aí tão bonito tão bonito tudo bom pra pra o abatear pessoal manda um abraço aqui manda um abraço pra família todos meus irmãos também e meus vizinhos lá de Cacimba de baixo manda um abraço pra os irmãos do homem aqui lá no Morumbu é manda um abraço pra os irmãos dele lá que é amigo da gente também um abraço a todos o compadre meu lá no Oidago que é criador também o compadre Roberto e todos os amigos aí Gui é amigo meu é isso aí valeu velho aí você é lá o rancho é rancho São José é São José Rancho tem telefone de contato? 94 00 00 00 38 sempre tem animal assim? sempre tem pessoal ele também gosta de animal de raça animal de raça ele também gosta de de criar pessoal aí os que vai vai digamos assim vai passando vai sobrando depois ele bota tudo pra vender agora tudo assim olha é isso e a boca aqui eu conheço que é meu vizinho lá de onde eu moro valeu obrigado valeu valeu mesmo valeu olha aqui pessoal aqui eu digo seu Isaías olha quem tá aqui hoje rapaz olha o seu Isaías aqui olha olha o seu Isaías aqui olha olha o seu Isaías quando é bonito eu digo mas esse é feio de mano é arraceado de cachorro é esse é um arraceado com cachorro ou com foico ou é ou com rato é ou com rato é ou com rato sei lá é que nem fosse um é diferente é é é é é diferente o coro dele rapaz espantalho 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 daqui a pouco vamos lá ver se ele tá lá olha aí pessoal a partir de 200 aqui eu disse o Isaías pessoal qualquer coisa só procurar ele aí por as feiras aí valeu seu Isaías obrigado viu valeu e olha e olha quem tá aqui hoje rapaz seu Jurandir eu tava com saudade de você já seu Júlio eu ia falar eu ia falar de você hoje aqui no vídeo se você não estivesse por aqui hoje tudo bom graças a Deus Rafael tudo aí a gente tá aqui volta ali Rafael tá em Tocantins era era viajante cheguei a semana passada passei lá uns 20 dias resolvendo as coisas é porque o pessoal perguntando por você aqui na feira é que a gente quer dar as feiras é fazer amizade de todo mundo né tem um menino que é que ele assiste a gente direto é Vigílio Lira que ele é de Palmas Tocantins é ele fala muito de você eu tava em Araguaína Araguaína passei 20 dias lá em Araguaína pô ele fala muito de você todo mundo pergunta pra você lá na na nos vídeos seu Jurandir é esse currar que é é de vocês aqui né olha aí pessoal olha só bode só bode tudo bode os cara curtam não tem mais não os cara curtam não tem mais não né pessoal seu Jurandir ele gosta de cultivar essas raças né principalmente o cara curta olha o tanto de bode aqui ou seu Jurandir vocês botar a partir de quanto? de 200 reais a partir de 200 é de 200 pra frente viu pessoal olha aí pessoal tudo bonito aqui viu aí esse aqui também é de vocês? é olha aqui olha 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 aí muita coisa boa aqui hoje no curral de seu Jurandir viu pessoal qualquer coisa é só é falar diretamente com ele aí valeu seu Jurandir prazer encontrar você aqui de novo viu valeu valeu o Rafael ta curalei olha o patrão aqui tudo bom né patrão graças a Deus aqui olha tem esses é rapaz fazia tempo que eu tinha visto o seu Jurandir mesmo por as feiras viu aí esse aqui eu não to vendo ninguém aqui aqui tem o raldo doquinho aqui pessoal aqui o raldo doquinho olha ovelha, carneiro, tudo junto e misturado aí pessoal olha aí o pessoal ta negociando aí com o doquinho deixa a turma bom dia bom dia tudo bom Igor? tudo bom na hora ta negociando com o doquinho aí né comprei dois bichos aí comprou pronto ta certo doquinho é bom negócio quem negociar com o doquinho aqui pessoal esse senhor ta a partir de quanto doquinho? ele ta conversando ali pessoal vamos ver né ta a partir de quanto doquinho? a partir de 170 a partir de 170 a partir de 170 de 170 para a frente aí já tem 170 como fala é o mais barato é de 170 para a frente qualquer coisa é só falar com o nosso amigo doquinho aí valeu doquinho obrigado valeu 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 aqui o de Beto pessoal o recado é bonito o recado é bonito também o Beto e o Otávio o recado é bonito também o Beto e o Otávio olha 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 bonita viu ta boa boa de primeira mesmo viu ta a partir de quanto Beto? a partir de 300 é tudo boa assim pessoal olha olha esses brancos a partir de 300 o animal grande já pronto aí para para o abate animal bom isso valeu Beto valeu obrigado viu e seu Heleno ta aqui pessoal pensei que ele não tinha vindo assim ele ta aqui só que eu não tinha visto ele ainda quando chega eu gosto de conversar com ele perguntar se ele tem alguma história ou não então ai hoje quando eu cheguei eu nem conversei com ele pessoal mas ta aqui o curral dele olha 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 esse é 1 esse é 32 esse é 3 esse é 4 olha ta só pegando separando uns bonitão aí olha 6 7 e 8 todos grandes bonitão olha 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 bom dia seu Heleno ta bom né vai negociar depois a gente conversa vai negociar lá vai vai negociar lá depois a gente conversa não pode atrapalhar não a negociação né pessoal ele ta separando uns clientes aí os bonitos aí pra vender né a turma aí ta negociando com ele aí olha vamos deixar a turma negociar depois a gente pergunta né o valor deixa o contato dele aí e pergunta se ele tem alguma história pra contar pessoal só um momento viu é né pronto pessoal seu Heleno ta aqui o seu Heleno tem a partir de quanto aí a partir de 200 a partir de 200 a partir de 200 pessoal olha aí pessoal qualquer coisa eu deixo por contato do seu Heleno aí hoje ele ta com muito bicho é tudo seu aí eu tenho de é tudo dele os três bodes os três bodes os três bodes que ta ali não é dele não mas os outros é tudo dele pessoal aquele ali é irmão de mulambo você lembra de mulambo mulambo esse aqui esse é irmão dele esse aqui pessoal é irmão de mulambo mulambo eu não lembro de mulambo viu é tudo se desmanchando é irmão dele olha e tem alguma história hoje ou não tem uma história ou da semana daquela semana não prestou não prestou ai o povo tem um tempo conta a história de novo é a mesma né porque não prestou era a história de que daquele dia da cabra é a mesma da cabra não era vamos lá dava 9 litros de leite da cabra 9 litros de leite da cabra dava 9 litros de leite e a menor cria que ela deu foi 4 a menor cria que ela pariu foi 4 e a mais foi 9 9 cabrito 9 cabrito 9 cabrito e criava todo 9 e tirava 9 litros de leite né 9 litros e fora os que o bote mamava e fora os que o bote mamava e fora os que o bote mamava ele era solto não prendia bote não ele era uma coisa que queria ele tirava 5 de manhã e 4 de tarde ahm porque o bote era aquele de manteiga ele tinha que tirar o bote era mamando ele bote tudo do olho mole ai ficou e ele gostava muito dessa cabra era de quem era do meu padrinho seu padrinho era gostava muito da cabra e quando foi um dia ele foi se embora para os vazios lá vai para o rojo ele passa 2, 3 dias para lá né é é ele passa uma semana depende é é ele falou com o compadre dele para tomar conta ele precisava para tomar conta mas não se importou nem ligou nem ligava não tirava o leite direito ai leite demais ai deu aquela doença da febre ventular é a febre que dá quando o bicho tem muito leite dá febre se não tirar e mais é verdade isso aí a febre é verdade tudo é verdade ai não tirou porque se não tirar o leite de cabra dá febre né ai a cabra foi adoecer quando ele chegou do joarelo ele estava acabando de morrer ficou triste demais com o que? com a febre? com a febre aí chegou ao veterinário tem jeito mais não deu remédio só para dar fiar mas melhorou não morreu ai ele foi levou lá e jogou numa grota embaixo numa grota? numa grota grota é um riacho um riacho que ficou ele deixou para lá e ficou quando foi no outro dia ele viu uns urubus passando eu vinha para lá e voar para lá do barril eles querem mexer aqui os urubus eles estão comendo a cabra e corria para trás para o barril para beber água quando ele chegou lá já tinha uns vinte urubus tudo sem o bico sem o bico ele querem mexer aqui só o bico ele bebia o bico embelecava a cabra o bico derretia da febre tão grande ela morreu com muita febre batia com o bico derretia ai eles corria para a água para deixar esfriar mas ainda teve o bico ali A urubu morreu todinha? Morreu mais de 100 urubu e não comeram a cava Porque a fé foi grande demais O pobre ia comer, mas não aventava, quente Tem uns que sai assopando o bico assim Assopando o bico assim, sai assopando o bico Com a venda, porque tem a venda É, tem a venda Com a venda, mas não tinha jeito não Corri e quando chegava, já tinha derretido o bico Aí a cava acabou assim Coitou para lá, ficou lá e... Aí meu tio ficou triste demais É, sai fora do seu tio? É, sai fora do seu tio Chupadinho, chupadinho E ela fez o que eu disse Ela criou nove cabritos Foi a cria maior que ela deu A menor foi quatro, a menor Ela paria cinco, seis, sete Aí o rei pariu nove E tirava nove litros de leite nela Eita cabra boa da grota E teve um cabritinho que ela disse Ela não estava melhorando muito não Mas os cabritinhos, as coisas escapou seu dinheiro Tudinho, aí tinha um que machou, chupou Aí com dois meses ele matou Deu quinze quilos Quinze quilos de carne? De carne pura Oxi Maria O mais fraco, viu Ele disse, ele não está crescendo muito não Vamos matar ele para comer Vamos puxadinho Aí o mais eu deu quinze quilos Com dois meses ele nasceu Era o mais fraco O mais fraco? É Olha aí pessoal, aí chora de hoje Seu Heleno, esse é os animais dele A partir de duzentos reais, pessoal O contato dele ficou aí Ele está... Todo mundo que chega aqui Negocinha com ele Seu Heleno é bom demais de negócio Aí o menino aqui comprou Já veio buscar Valeu patrão Seu Heleno, muito obrigado viu É difícil, só tinha ele e Cassioto Cassioto morreu só que foi ele E foi? Ele e Cassioto O nome do carro O Cassioto morreu só que foi ele Foi, só tem assim É bom de negócio Aí está certo, é mesmo Mas o Heleno é bom de negócio mesmo, né pessoal Brincadeiras à parte O Heleno gosta de Qual é o nome dela? Sinara Sinara É de onde Sinara? De Cassioto de Baixo Silva Silva de Baixo Essa semana eu fui em Silva de Cima A semana passada Deu um alô para Rosa do Gado Cida do Gado e Arnaldo do Gado Pronto, está certo, está certo Valeu patrão, valeu mesmo, valeu Eu gosto quando o pessoal vem mandar alô Para a turma, para a família Eu gosto quando o pessoal vem pessoal E o negócio aqui descarregou O negócio aqui descarregou É fazer Continuar no vídeo Sem esse negócio aqui É muito ruim Aí eu não vou continuar andando Eu vou parando E perguntando o preço pessoal Porque a imagem fica muito ruim Fica tremida demais Não presta Aí vamos lá para o Gado E para o outro animal Que eu não perguntei ainda pessoal A menina estava mandando um abraço Para mandar um abraço aqui pessoal Escreveram e mandaram para mim aqui Com meu nome aí Angélica Dada de Brejinho Sogro de Nathalie Todos os dias Assiste Os meus vídeos no caso pessoal Um abração aí Para o Dada Dada Sogro de Dada de Brejinho E é isso aí pessoal Vamos seguir Por aqui Agora eu estou sem o estabilizador Não vai ficar muito bom não Mas vamos lá Aí pessoal Vamos mostrar também aqui um pouco O gado né Bastante gado hoje aqui Na feira Só que o O telefone descarregou pessoal O estabilizador É muito ruim fazer sem o estabilizador Que as imagens ficam muito Muito tremida As imagens ficam muito tremida Isso aqui é o curral de De leleco pessoal Vamos ali Ali a gente pergunta como está o gado dele A partir de quanto né pessoal Vamos lá né Aqui ó Aqui ó Muito gado Bezerro Garrote Boi Tem aí de todo tamanho aí Viu pessoal Ele está negociando aqui em cima da seca O seu gado O seu gado está a partir de quanto leleco? Bom dia Bom dia A partir de dois mil A partir de dois mil né A partir de dois mil pessoal A partir de dois mil aqui já tem gado Tem boi grande Tem garrote Tem tudo aí viu Então É coisa chegando aqui na feira do Girimão É só procurar Quem é leleco aqui Todo mundo vai Vai dizer aí Vamos lá Vamos lá Aqui pessoal Aqui tem mais Esses três aqui também Olha O seu negócio de imagem é muito ruim pessoal Vocês estão bonitão Ó Vocês estão a como patrão? Bom dia A três e quinhentos A três e quinhentos A três e quinhentos aí um pelo outro Viu ó A três mil e quinhentos É mais ou menos quantas arroba Um bicho desse aqui De onze a doze arroba né De onze a doze arroba pessoal Tem um chorinho ainda né É A pedida não é palavra de rei Como o pessoal fala né Tem um chorinho ainda Viu ó Um amigo tem telefone de contato Ou só na feira Quer deixar patrão? Nove dois Nove quatro Treze Treze Cinco meia Cinco meia Oito um DDD né Oito um pessoal Como é seu nome? Lorinaldo Isso pessoal Agora vou só procurar aqui seu Lorinaldo aí Valeu obrigado viu Valeu 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 Três bichos aí Bonito O gado dele aí viu O dia tá chegando o gado ali Estão descendo o gado ainda Tá bom hoje Só que o Bicho aqui descarregou Eu não gosto de fazer sem Sem o estabilizador de imagem não Fica muito ruim Olha aqui pessoal Mais uma Bise errada também Bonita aqui ó Mais uma bise errada aqui também Bonita aí vamos ver a como A como tá Essa aqui é de De seu Dimas viu aí É mano aí É mano aí É mano aí Bom dia seu Dimas Bom dia Aí tá a partir de quanto seu Dimas? Olha a partir de mil e setecento Eu acredito que o gado não sai sem gado daqui Chegando com mil e setecento já leva gado Já leva gado Olha aí pessoal Vem com vontade de vender Vem com vontade de vender hoje pessoal A partir de mil e setecento viu aí Bise errada bonita aqui de De seu Dimas viu aí E hoje tem gado na feira viu Hoje tem gado na feira com força A partir de mil e setecento De mil e setecento pra frente Qualquer coisa é só procurar Seu Dimas Ele tá ali negociando com a turma aí Só procurar ele aí por as feiras pessoal E vamos seguir né Olha aqui pessoal Estamos aqui nas Nas estacas de seu Nildo viu Vocês comentam aí pessoal Como tá saindo a imagem Como tá saindo o som Porque Como descarregou O negócio da imagem né pessoal Eu não gosto de fazer os vídeos Sem qualidade né Vocês comentam aí Como é que tá O som e a imagem Estamos aqui nas estacas de seu Nildo O telefone dele tá ficando aí Aqui Ele tem estaca A partir de dez reais pessoal De dez Não sei né Dez, quinze, vinte Trinta, cinquenta Com morão Quarenta Depende A grossura aqui da Das estacas pessoal Qualquer coisa é você Entre em contato com ele aí Que ele passa mais informações Pra você viu Seu Nildo Das estacas Vamos lá na erração também né Aqui pessoal Na silagem de milho Do nosso amigo Bruno Nosso amigo Bruno aqui ó Tem a silagem de milho Tá enchendo ali o carro Do pessoal aí que comprou Pra levar as carradas ali ó Tem a silagem de milho E tem O saco De espiga de milho também Viu aí Ô Bruno, quanto tá o saco de espiga de milho? De trinta Mas nós tem o preço Pronto Ele pede trinta Mas tem o preço pessoal Se você for Conversar com ele aí Só é você negociar ó Trinta quanto o saco de espiga de milho Espiga de milho né pessoal Assim ó Na palha Espiga de milho seca Você aí pra Fazer xerê Que tá processando mal É só falar com o nosso amigo Bruno aí Viu ó E a silagem de milho ó Bonita toda também a silagem A silagem tá com o Bruno A sua Tá com A dez A dez Tem preço também Pessoal A dez reais Mas tem preço também ó Pessoal compara a carrada aí Lá aí ó A dez reais Mas tem preço também viu Qualquer coisa é só você Falar com o nosso amigo aí Viu Bruno Bruno da silagem Aqui na feira do Gilimundo E faz Santa Cruz também né Mariano? Faz Santa Cruz também né? E na segunda em Santa Cruz pessoal Olha só O contato dele tá aí É conhecente ó Em contato com ele aí Vamos lá Vamos seguir né pessoal Por aqui Olha aqui ó Olha o que tem aqui hoje pessoal Pode filmar Pode filmar pessoal Olha esse relógio aqui hoje ó Essa é a hora certa? É 7h35 É essa hora agora 7h35 pessoal E é essa hora Essa hora que eu tô fazendo essa filmagem aqui Viu ó Aí tem ele desse estilo assim Tem ele ali com o nome que No caso é É Personalizado A gente que você quiser você faz Você faz né Olha Olha pessoal Aqui tem do Com boi com cavalos Faz com o nome Faz do jeito que você quiser pessoal Ó Esse aqui é bonito demais Quanto é um desse amigo? Tá de 100 100 reais Qualquer um ou menor Não é todos Que é de 60 até 100 De 60 até 100 né ó De 60 até 100 Tem as cabas também de Olha Bonito viu pessoal Trabalha É você mesmo que faz? É você mesmo que faz aqui pessoal Tem de 60 até 100 viu aí Deixa eu ver por trás Deixa eu ver como é que ele trabalha É só onde botar a pilha aqui de trás né Normal pessoal Bonito demais viu aí Você é de onde amigo? É daqui mesmo? Sou de Riacho Santo Antônio Riacho Santo Antônio? Sou do centro de Tavares Município de Riacho Santo Antônio Olha na paraíba pessoal Olha aqui É muita coisa que ele fala aqui ó Esse é o contato de vocês é? Olha aí pessoal Não tá focando não É 83 né 83 87 88 0263 83 87 88 0263 Qual é seu nome? Ariel Santos Antônio Aí você faz assim Assim ou você faz direto? É Olha pessoal O Instagram é Artesanato Underline Vira só 123 Pronto Já procurei lá no Instagram pessoal Ou você faz outras feiras Ou faz por encomenda também né? Por encomenda Aí vende sempre por casa mesmo O Instagram E o WhatsApp Pronto Aí na renudeza ali da Paraíba você É Dependendo Assim que compensar você vai entregar né? O pessoal vai ficar retirado também lá no É vai também Na sua casa no seu sítio lá né pessoal Olha É muita coisa Deixa eu filmar aqui dentro Ele tá autorizando a gente a filmar aqui dentro Olha olha É com cavalo Com o jeito que a pessoa quiser olha Com imagem É bem trabalhada aqui o O negócio dele viu pessoal Qualquer coisa se interessou A gente em contato aí com Com o amigão aí Valeu obrigado viu Valeu Valeu mesmo Aqui na Lá de Sérgio Bom dia Sérgio Bom dia Hoje eu tô sem um negócio de imagem Mas o vídeo não vai sair muito bom não O mais importante é sair né? Sai O importante é sair pessoal E aqui a de Sérgio Aqui a ração a base de De farelo de mandioca né Sérgio? É Aí vai servir pra esses animais aqui pessoal Pessoal já sabe mas eu gosto de dizer Vai servir pra galinha, pra porco, caprino, ovinho, gado Gado de leite pra tudo Bota a ração Só a ração Se quiser mistura com outras aí Um saco com vinte e cinco quilos Trinta reais né? Trinta reais pessoal O contato do Sérgio tá aí Qualquer coisa É só falar com ele aí Pra saber o lugar melhor de tirar Se é aqui na fila do Girimum Ou lá em Santa Cruz Na loja dele aí Valeu Sérgio Obrigado viu Valeu, valeu João Paulo da ração Hoje não vem Tá ali a banca do nosso Amigo Bojão O restaurante aqui de seu Roberto A segurança marcando presença aqui Todo domingo aqui por a feira pessoal Tanto da feira que nem das estradas aí né? Fazer a segurança do pessoal E é isso aí Esse é o movimento aqui da feira Agradecer aí a cada um de vocês Pedi aí mais uma vez que vocês se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações E deixe seu joinha Deixe seu like Pra fortalecer E agora no final do vídeo Eu vou deixar um vídeo né? Com as fotos E o tapezinho da fazenda Que o meu amigo tá vendendo Eu falo lá nesse vídeo Que é duzentos e oitenta e cinco mil Mas ele tá vendendo por duzentos e oitenta Viu pessoal? Ele baixou cinco mil reais lá Uma fazenda com mais de cento e noventa hectare Que foi avaliada em mais de quinhentos mil reais Ela fica a vinte quilômetros de sertão E na Pernambuco E ele tá vendendo por duzentos e oitenta mil Porque ele quer vender rápido Aí eu vou deixar o tapezinho aí da fazenda agora E é isso aí pessoal Valeu Até o próximo domingo se Deus quiser Tchau Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Esta fazenda Fica localizada Na cidade de Sertanha Pernambuco São mais de cento e noventa hectares O valor é duzentos e oitenta e cinco mil reais Vamos lá O que tem nessa fazenda pessoal Tem um curral de gado Tem um aprisco Tem uma pena d'água da Compensa Que passa lá É Água na torneira vinte e quatro horas por dia Preocupação com água você não tem Além disso tem um poço artesiano também né Tem uma casa sede Tem casa para o morador né Casa para morador Energia claro né Quatro barragens Quatro barragens Dentro dessa fazenda né Dezoito hectares de algaroba Dezoito hectares só de algaroba né É Muito pasto Para bode Ovelha Gado Toda escriturada Não tem débito em bancos E o número para contato Está aí pessoal Qualquer dúvida Entre em contato aí Caso você queira Adquirir Essa fazenda aí